Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera que fala o Peck, se você gosta de Happy Wheels esse é o jogo favorito e bora pro vídeo moço Bora pro vídeo, bora pro vídeo Vamo começar aqui doido já galera, sem enrolação, Hope Swing Colors 2 Eu gosto de Hope Swing, eu acho muito legal Eu também, pera ai, tem que segurar pra cima aqui, não tem que segurar pra frente Cê tá de brincadeira né? Já começou bem, já começou bem Segura ai! Ah! Ah não, pera ai, eu to ficando louco Esse cara é gordo, a barriga bateu primeiro e empurrou Pera ai, vou segurar aqui Vai! Ah não, o Peck, eu to passando mal, eu to passando mal O cara não alcança, acorda Aí, agora eu consigo Aí, boa Uhuuu! Chega a tremer hein Caraca, chega a tremer mesmo Esse aqui, aquele lincinho, ele foi difícil pra mim Eita, pera, é pro outro lado Nossa, César, você vai ter que fazer um rolamento ai Mike Esse aqui é difícil hein Fui rolamento, começou agora ó Agora é pra lá Ô, esse negócio ta confundindo Caraca essa bunda, rebita a bunda, rebita a bunda Segura aqui Boa, agora pro ali ó Fui! Agora aqui já ta de boa Eita Esse aqui não vai dar certo não Esse aqui não vai dar certo não Vai girar hein Não, não vai não Caraca, esse aqui vai pra trás, quer ver ó Não, vai pra frente mesmo Rebita a bunda Escorrega Desce de frente Desce de frente Boa Boa Caraca Não faz sentido né Nossa, esse aqui ta pior que Meu Deus Que que é isso? Espera O cara ta doido aqui nesse mapa Não faz sentido isso Mike Caraca, um espingarda Caraca, espingarda na verdade é a arma Eu acertei num 30 pontos Meu Deus do céu Quem fez esse mapa ta Fiz até o gol com o coração Fiz até o gol com o coração Será mesmo de coração hein Isso aí foi legal hein Eita Caraca, isso aí O que que eu entendi desse mapa Peck? Nada, não entendi nada É, eu acho que É aquele estilo don't move né Você não pode se movimentar né Sim Caramba Bom gente vai aqui Vamos um troll level de novo Esse troll level aqui deve ser diferente Vamos lá Eu não gosto muito mas eu acho que é o mesmo Ah não, esse aqui não Você queira que ele você volta pra mulher tirar a roupa hein A gente já viu A gente já viu Tem gente acredita se estranha hein Vamos no outro aqui agora O maior bottle run Bottle run Eita Ah não Por que tem que morrer Peck? Não sei Caraca Ah esse aqui não é o maior não Ele já foi o maior hein Caraca Pior que não acabou até agora Porque acho que é o maior mesmo Caramba Acelera Caraca Já era Já era Já era Ah Por um triz ali Nossa Você tava na última palavra Ai Na última letra Pera ai Vamos pegar uma embala aqui agora Agora tá mais rápido Você viu? Eu vi Tá bem mais rápido Mas é que tá A questão não é que tá rápido Você vai perdendo velocidade com o tempo E você vai caindo ali pra fora Tá vendo ó Ah Minha perna se foi Caraca Boa hein No final eu explodi ali No final eu sei doido isso aqui É minha tripa É o maior Battle Run do mundo Mas é grande né É bem grande né Hum Tem aqui Pode escolher essa vez O homem mais forte do mundo É isso aí Bora ver Vamos ver E eu tenho outra Que eu tenho que lançar o Billy lá Que eu não sei se é o Billy Quem que é o Billy Eu sou o homem mais forte do mundo Tenta me derrotar Caraca Que que é isso Que que é isso Que que é isso Ele não morre não Ele é o mais forte do mundo Peck Eu tô triturando ele com o cortador de grama velho Vamos tentar de novo Ó Pula O que? Se o cortador de grama não matar ele Que que vai matar? Acho que nada Eu queria pular ele assim ó Tá vendo que tá indo Pra lá e pra cá Comeu Comeu Caraca Boa Matou ele? Caraca essa foi boa hein Essa foi boa Nossa foi boa hein Sério eu achei que meio preocupado quando esse cara Derturou ele hein Ele levou uma arponzada no peito Olha lá Peck Mas é que tá importante Que ele matou o cara mais forte do mundo E ele é agora o cara mais forte do mundo? Será? Sim Quando você mata o cara mais forte do mundo Você é o cara mais forte do mundo E olha isso Esse aqui hein É o Tommy Ele é meu filho Não é Billy não Será que é o mesmo? Porque é Timmy o nome desse cara No jogo Mas a gente chama de Tommy Que isso? Que da hora Caraca que legal Estamos pro... 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 Pro chão Que da hora Poxa Mike Por que você não voou mais alto? E o Billy é o outro ali ó Deixa eu tentar voar mais alto Tem que segurar espaço pra cima Não muda o fato Você vai cair sempre nesse lugar né Será? Vai passar pelo balão aí ó É sempre nesse lugar mesmo hein Bem legal esse mapa Mas é legal é criativo hein Gostei Vamos ver aqui Mate seu chefe Ih rapaz É isso que mata seu chefe Você está despedido Por quê? Por tudo de bom O que aconteceu? Você matou seu chefe Mas você também morreu Não faz sentido Qual que é o propósito né? Bem ó Vou segurar essa cadeira aqui Nossa Morri não É só perdi uma perna Espere pai Que fica ali embaixo Caraca Pek Perdi o mapa tinha acabado Só começou agora Nossa Cai do prédio Caraca hein Valeu a pena? Valeu, valeu Com certeza estou brincando Caraca ele mateu O pai da criança viu? Que triste Eu vi inocentes morrendo galera Só porque o cara tentou matar o boss O boss dele no chefe né No caso então Caraca estou triste hein Hum Vamos ver aqui Escolhe Que que é o reverse spike fall? Que que é o contrário de spike fall? O contrário de spike fall a gente vai pra cima Meu deus É isso meu É isso que vai ter mesmo né Justin Bieber Nossa Esse aqui é na bala da agulha hein Aqui ó Nossa Esse aqui é na bala da agulha hein Nossa senhora Na sala da bota é na sala do pé Tô ligando Não assim Na sala da bola também meu pé Oh Esse aqui eu até consegui Esse aqui pra mim é Eu quero ver então se você consegue Caraca isso aqui Nossa Isso aí é muito Eu não sei Isso aí é muito técnico Não tem como não Quase Pek na sala da Havaiana O que? Na sala da Havaiana Oh velho isso aqui tá muito difícil Pera aí Vou ficar aqui no meio e ficar paradinho Mas ele vai te empurrar um pouco pro lado Não sei que você não faz a sua força Ah não Tem que ficar exatamente no meio Pek Porque tipo Porque eu percebi E acho que ele não muda muito Vamos aqui ó galera Aqui vai dar certo ó Não vai pro lado Você vai pro lado? Vai Miguel Vai Miguel Vai Miguel Vai Miguel Oh galera Que que é isso hein? Vou dar um tapa Você já chega no WoW Passa no WoW pelo menos então Você não é capaz mesmo Brinks Vou ter que conseguir passar Ah não Mas calma Aí você tá Aí você tá De... Ah Não 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 Tá Tava chegando num dos finaizinhos Lá Tá morrendo no começo agora Cheguei no WoW Mas eu vou ter que passar o WoW Você vai soltar o negócio? Acho melhor É acho que sim né não Sei Ah eu acho que sim Uooooooow Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Caraca hoje Ninguém tá esperando Ninguém tá esperando Ninguém tá esperando Nem você Ninguém tá esperando Você tá esperando Ninguém 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 tá esperando Bem melhor E vamos aqui ó Swords Show mais Matrix Cara misturou dois minigames hein Caraca Ih agora você vai ver o que eu vou fazer Eu duvido de você pegar a espada dele na mão E se tacar de volta Devolver Pera aí Só que Só que é difícil que ela me mata ó Pera aí Ah não tem como não Então deixa Nossa desviei aí Mas eu tenho que matar ele hein Pera aí Nossa Caraca Ah se matou não vai Vamos de novo vamos de novo Ah matei wei Que tá em câmera lenta Ah não você nem relou nele wei Tá em câmera lenta Não você nem chegou a relar nele Nossa Nossa Muito bonito hein você desviando hein Fiquei louco Fiquei louco Fiquei louco Nossa tu ligou muito alto Mas também você não tem como controlar direito Então tem mais na sorte Fiquei louco agora Fiquei louco agora quis dizer gueto mas não é o gueto mesmo ali ó você é o imp que é o cafetão né o cafetão imp caraca peraí eu vi o flunk do GTA lá e sei quem que eu sou rapaz esse aqui é difícil hein Peck você sabe que você tem que pular antes né você tá pulando muito putz quase ah não é de novo aí ó mas acho que vai chegar ai caçambola a mentira hein peraí eu vou andando nem vou pular dessa vez não consegui boa hein foi correto quase pegou o final ali quase pegou mesmo vamos até aqui agora Hulk smash Hulk esmaga vou esmagar meu Deus você quer a mãozona do Hulk Peck caraca foi da hora isso aí hein foi da hora mesmo hein só que eu queria que se fosse o Hulk seria mais legal ah mas é que tá você tá forçando também você tá querendo demais hein não eu quero hein ó lightsaber troll que é o sabio de luz sei lá deixa eu voltei ahhh é só o sabio de luz não muda nada hein entro que tá descendo que é isso pode dificultar filho você viu que eu matei o cara só ele morreu ali tá já só falta que ela vai lá de cima Peck eu cheguei a força não tem a força de se matar né matei um cara ali vou matar dois que já ó matei esse aí matei esse aqui matei esse cara aqui confirmou a morte aquele lá ó deu um toquezinho ali que faltava ó ó deixa eu ver ali ó já tem todos mortos Peck só falta nossa tá com quinze espadas naquele cara só falta mais um nossa encaixou não encaixou hein foi bonito encaixou bem bem no negócio hein bora outro aqui agora hum você não tem final né você tem que pular mas vamos embora qual que você quer ir aqui o de cima o Bad Room Adventure Aventura no quarto? Aventura no quarto fiquei curioso porque senão vamos ver o que aconteceu no quarto ontem meu Deus que que é isso? meu Deus do céu véi que que é isso? acho que a gente tem que cerrar por aqui galera melhor não tem que cerrar por aqui galera melhor não porque a galera tá superando minhas expectativas no tempos em que a gente tá passando os limites mas é isso espero que vocês gostaram desse vídeo aqui de tempos caso você gostar deixa o joinha se inscreve no canal e até mais tchau tchau